A vó não fica assim. Já já ela tá aí. Toma, vó. Por quê? Ela já vai chegar. Ai, filha, eu não posso tomar nada. Ah, ela foi sequestrada, minha filha. Por que ela é muito bonitinha, aquela menina? Alguém pegou. Não, vó, o tio Tão já telefonou lá pra casa. Ele já deve ter encontrado ela. Você não viu a Dinah e o Otávio? Não, não vi. É minha mãe. Ela saiu com o Alberto. Foram procurar. Estão todos procurando a minha pequenininha. Ai, então... Ai, meu Deus do céu. Ela deve estar com frio, com fome, morta de medo. Vó, já sei o que eu vou fazer. Pronto, já sei. Eu conheço uns lugares diferentes. A minha turma já tá procurando ela. Então eu vou também procurar. Não, minha filha, não faz isso. Eu conheço uns lugares legais. Eu vou estar pra ela. Rapidinho, você vai ver. Chega uma neta perdida. Meu Deus do céu. Ai. Você tá rezando, não é? Nessas horas eu invejo tanto a sua fé. Como que a Patrícia escapou, Alberto? É evidente que ela não fugiu. O Telo desligou, falou alguma coisa, ela se assustou e aí foi embora. Tô ficando preocupada com a mamãe. Tem toda razão. A dona Maroca é emotiva, ela pode passar mal. Mãe! Mãe! Vou pegar isso. Tô vindo lá da casa do doutor Otávio e a vovó não tá bem, não. Oi, filha. Oi. Mãe, acho que eu vou dar um girinho por aí. De repente eu conheço mais lugares, eu encontro. Beatriz, me faz um favor. Fica com a tua avó. Ela não tá bem, nós vamos continuar procurando. Faz isso pra mim. Tô pedindo. Tá bom. Obrigada, filha. Confia em Deus, meu amor. Que Deus, Otávio. Eu não acredito em Deus. Tenta rezar. Eu não sei rezar. Não precisa ser uma oração decorada. Só conversa com ele. Conversar com quem? Eu não sei em quem acreditar. Não importa o nome. Pensa. Do jeito que você achar melhor. Eu vou pedir do meu. Tá bom? Eu não sei. Eu não sei. Eu vou pedir do meu. Eu não sei. Eu não sei. Pátia, 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 eu estava te procurando, pátia. Pátia, pátia, pátia.